Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica. Hoje vamos aprender como colocarmos foto no Gmail, ok? Muito bem. Eu já estou aqui sincronizado, ok? Pode ver aqui, ó. Eu já estou sincronizado aqui no meu Gmail, né? O que é sincronizar? Sincronizar é você colocar a senha, então, aí do seu Gmail, né? Você cria ali o e-mail, você fica sincronizado, então, com o Google, todos os programas do Google, YouTube, etc. Muito bem. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui no Gmail, veja. Vamos clicar aqui. Veja que aqui eu já tinha saído. Agora eu vou conectar aqui. Muito bem, estou conectando. Veja, está carregando aqui. Ok? Muito bem, carregou. O que vamos fazer, então, para colocar uma foto? Veja que eu já tenho a minha aqui. Você clica aqui nessa... Nessa... Isso aqui seria uma... Uma engrenagem, né? Configurações. Configurações, novamente. Aí vai abrir as páginas para você. Aqui você tem os idiomas, você tem o tamanho máximo de páginas, conexões, tudo, tudo, itens aqui que eu não vou entrar muito, porque não é o intuito desse vídeo, ok? Tem vários vídeos aqui. Veja, aqui aparece. Minha foto. Aqui eu posso deixar apenas para as pessoas quais posso bater papo e visível para todos, ok? Então, o que fizemos aqui? Claro que aqui eu vou clicar em ter a foto, mas se não tivesse, teria aqui como eu procurar uma foto. Então, clicamos aqui e buscamos uma foto, então, no computador. Você pode buscar na web, aqui escolhe arquivo, qualquer lugar, ok? Eu não vou buscar porque eu já tenho a minha foto aqui. Mas é bem fácil. Então, recapitulando. Clique aqui, configurações. Abre essa página de configurações. Aqui embaixo, na minha foto, então, você apenas coloca a foto. Pode estar no seu computador, na internet, em alguma página ou em qualquer lugar, então, para aparecer a foto sua no perfil do Gmail, ok? Valeu, até o próximo vídeo.